Música Dia de aula magna do curso de pedagogia e o encontro traz a discussão sobre a práxis pedagógica. A proposta desse encontro de hoje é compartilhar práticas pedagógicas exitosas que hoje são realizadas por profissionais egressos do curso de pedagogia. A atividade prática está inserida em qualquer profissão, já que se trata de um método utilizado para executar uma determinada tarefa ou rotina. E com o professor não é diferente, já que ele utiliza a prática e métodos em sala de aula. E os profissionais que estão no campo também têm muito a ensinar. Egressos que atuam na rede pública e privada compartilharam as suas experiências. A Ana Cristina atua na educação infantil há 10 anos. A vivência com o projeto de leitura na escola surtiu resultado nas famílias. Sem a família nos apoiando e nos ajudando, não há um crescimento no desenvolvimento total da criança. Aprendizado para os estudantes de pedagogia e também para a comunidade. A turma do magistério da escola Simval Rodrigues Coelho também aproveitou o espaço de troca de conhecimento. Elas têm um aprendizado grandioso aqui. Todas as vezes que a gente vem, elas saem daqui muito melhores do que elas são enquanto profissionais. A gente pode observar como vai ser o nosso futuro como pedagogas, como professoras, como pessoas que vão atuar nessa área. Então a gente pode fazer essa relação entre o saber que nós estamos aprendendo aqui, entre a teoria e a prática delas. Então essa relação é muito interessante para o nosso aprendizado. Legenda Adriana Zanotto